A cabana. Meu Deus do céu. Ah, eu vou ter que ver ele ficar com ela? Eles estão na sua cama! Esse é meu lado na cama. Oh, 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 meu Deus! Eu tô chocada. Eu tô toda arrepiada. Eu acho que a Leila já cavou um buraco pra ela mesma a essa altura. Eu não vou dormir ali. Eu não acredito no que eu tô vendo. Podiam pelo menos ir pra outro lugar e continuarem lá, mas escolheram fazer isso na minha cama. Isso tá nervoso de ver. Fica bem, mãe. Isso não é nada. Sacode a poeira. Você fez tudo certo. É culpa dela. É, é obra dela. O Liam com certeza levou a pior na cabana. É, eu sinto muito, Liam. Bom, primeiro, eu tô mal por você. De verdade, tá? Eu sei que isso é muito forte. E não tem ninguém que devia ter que lidar com esse tipo de desrespeito. É, ela até disse adeus, Liam. Então você tem certeza de que essa relação acabou? É, não. Eu não quero fazer parte disso aí. Pera, pera, pera. Essa bagunça entre esses dois e eu, eu vou só ficar mesmo longe deles agora. É isso que eu vou fazer. Mas o que quiser fazer, irmão, tem a gente. O que você precisar? Pô, valeu mesmo, cara. Sério. Tamo junto, eu tô até em família. É fato. Eu falo com eles. Eu vou mostrar que eu não fico intimidado com ninguém. Eu vou dizer pra eles que eu vou pular fora. Vou dizer o que eu penso e aí, é, eu tô fora. Eu vou sair daqui. Não tem nada que eu possa resolver com a Leila agora. Eu queria uma resposta. E foi isso que eu tive. Bom, Liam, você viu tudo o que precisava ver. E eu sei que isso foi demais. Mas você decidiu agora que a sua jornada aqui terminou. A todos vocês, eu sei que vocês querem voltar para os seus parceiros. Mas eu acho que o Liam precisa da chance de fazer isso sozinho, sem nenhuma distração. Então, eu vou te levar primeiro. Eu acho que Leila e Samura ficaram super zombando dessa experiência. E ficar traindo o seu parceiro o tempo todo. Cara, qual é? É muita falta de respeito. Eu vim aqui pra resolver os problemas entre eu e a Leila. O maior problema era ela ainda falar com um ex. Eu ficaria feliz em resolver isso e ficar noivo. Mas eu vim aqui, saber a verdade foi exatamente o que eu descobri. Você consegue. Realmente, isso foi demais pra todos nós. Mas eu acho que o que se tira disso é que o Liam tem que cuidar do assunto. Tá bom? Eu quero que ele seja capaz de se defender. Seja homem e defenda o que ele merece. Ela tá sendo controlada pelo Samura e ela tá deixando rolar. Eu tô feliz que eu tô saindo da casa. E tô cansado de ser desrespeitado pelo Samura e a Leila. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, Liam! Liam! Tô meio feliz de ver ele. Porque faz alguns dias e... Meu coração é grande. E eu ainda me importo com ele. Eu não vou negar. O cara não tá feliz. Eu vi aquelas pizzas de suor no suvaco dele. Acho que alguma coisa rolou. Certo. Bom, o Liam aprendeu muito na cabana. Eu vi vocês dois assim, se dando muito bem. Eu não acho que haja respeito nem remorso. Olha, eu desejo aos dois muita sorte, mas na boa, eu não sei, porque eu nem acho que o Samura se importa com você de verdade. Eu sinto que fui só um brinquedo. Você disse que eu nunca abraçava você o bastante quando eu achava que sempre era carinhoso. E na hora que eu não podia estar contigo, porque eu tava no treino. E quando eu treinava, você ficava com o Samura pelas minhas costas, enquanto eu tentava construir um futuro pra nós. Olha, eu aprendi a lição, então... É isso, eu só quero seguir com a minha vida agora e, infelizmente, eu vou ter que me despedir não só de vocês dois, mas tenho que me despedir de todos. Eu saindo. Eu saindo. Não faz isso. Leila, você veio resolver a sua relação com o Lia. E isso não vai acontecer mais. Então, Leila e Samura, o seu tempo aqui acabou. É, eu acho justo. É chato, mas não tem lugar aqui pra mim. Não dá pra te convencer a ficar? Não, no fim das contas, tem a ver com relacionamentos e é óbvio que o meu morreu, então... Bom, eu não tenho por que ficar aqui agora, então... A gente... A gente... Tipo, a gente nem tá tão firme assim. O Samura não tem o menor respeito por ninguém. E ele não ama essa garota, é um ficante. E ele não ama essa garota, é um ficante.